O Elapode é um trabalho de empreendedorismo feminino, de busca de despertar nas mulheres o que elas têm de melhor e o que elas podem melhorar ainda mais para poder incrementar a renda e desenvolver o seu lado pessoal e profissional. Então, hoje no dia, aqui na segunda-feira e terça-feira, nós vamos ter o curso do Elapode dentro do circuito urbano da ONU, que é todo mês de outubro, em cada ano, o Maceió participa, e dentro do Maceió Social. Nas ações de trabalho com as mulheres, tanto nas questões de saúde, quanto de melhorias individuais. A Prefeitura está auxiliando, principalmente o Gabinete de Governança está aqui para poder auxiliar nos trabalhos do Maceió Social, dentro do Maceió Rosa, e no engajamento da população, na ativação do bairro do Jaraguá, todos os trabalhos que a gente tem feito aqui, os eventos, a lei de Jaraguá, o trabalho aqui dentro do Centro Pesqueiro que está iniciando. Então, as mulheres estão cada dia mais entrando no espaço físico do Centro Pesqueiro e conhecendo esse espaço que é delas.